Bom dia pessoal! Estamos saindo agora de São Paulo com destino à cidade de Monte Verde, em Minas Gerais. Vamos mostrar para vocês como é fazer uma viagem com os pets. Malu e Leninho, os nossos goldens de 3 anos e meio e um aninho, adoram viajar, adoram essa experiência. Me conta, vocês já viajaram com os seus pets? Vocês gostam? E quem ainda não viajou tem vontade, tem medo? Fiquem ligados aqui que a gente vai mostrar tudo o que vai rolar por lá e você vai ver, você vai mergulhar nesse mundo pet friendly, nesse mundo de poder fazer tudo com o seu melhor amigo. Fiquem ligados! Fiquem ligados! Estamos na cidade de Monte Verde, aqui em Minas Gerais, e tá um calor hoje, né Xande? Tá muito quente! Nossa, tá muito quente! Lenin tá agoniado já, né? Lenin tá aqui agoniado. Abre os vidros para refrescar um pouco aqui, nós ligamos o ar. gente, a cidade é uma graça e aqui é super pet friendly. A gente gosta bastante. Essa é a nossa segunda vez, tá? E família, pelo Expedições, mas com o Leninho é a primeira vez. Só a Maluzinha que já conhece. Olha que graça! É muito, muito fofa essa cidade! Muito bonitinha! Depois de três horas de viagem, chegamos na pousadarelha. A viagem foi super tranquila. Eles dormem a maior parte do tempo O Lennon, que é um pouquinho mais ansioso É um filhotão, sente muito calor Aí quer que aumente o ar, quer água, quer pular pra frente Agarra no pescoço da irmã É um carnaval, mas não é nada que não dê pra contornar Agora nós vamos fazer o check-in Dar uma voltinha com eles pela pousada pra esticar as patinhas Que os dias aqui prometem Vai ser muito divertido, gente Vai ter muita piscina, eles vão nadar no lago E vai ter até uma festinha de aniversário Será que estamos ansiosos? Bom, agora estamos dando uma voltinha com os dogs Pra esticar as patinhas, conhecer o local A maluzinha tá ali toda faceira indo solta Porque é mais obediente do que o neném e não foge Hoje não vai ter piscina liberada Porque já já tem passeio Gente, esse lugar é incrível Tanto pros dogs, quanto pra gente Tem uma super piscina Tem sauna Tem ofurô Tem jacuzzi Tem fogueira Dá pra fazer piquenique O café da manhã é incrível Enfim, é uma diversão garantida pra toda a família E isso em meio a muita natureza O espaço pros dogs assim é sensacional Eles se divertem muito mesmo Se sujam E ficam muito felizes Chegando no quarto Faxina nas patinhas com lenço umedecido E já já Partiu Ice Bar A baladinha dos dogs Chegamos aqui no Ice Bar Em Monte Verde É um bar de gelo E acreditem É pet friendly Aqui os dogs fazem uma baladinha muito legal Tem todo um jogo de luz Gente, sério Vocês vão amar É muito legal Maluzinha que tá aguardando pra entrar Lelê já vem ali com o Xande A galera tá ali se organizando pra tirar uma foto Estamos aguardando Oi, Lelê Oi, amor Lá dentro a temperatura é de menos 17 graus Lá dentro a temperatura é de menos 17 graus Jesus amado Que frio Uhul Lá dentro a temperatura é de menos 17 graus Lá dentro a temperatura é de menos 16 graus Minha Se sujam Lá dentro a temperatura é de menos 17 graus Vamos descer para tomar café As crianças estão ali já na cozinha Já fazendo xixi Cheirando para o xixi O Juscelino já saiu Ele estava ali Oi, olhinha Bom dia, pequenininha Bom dia, tia Paty Poxa, eu vi o Juscelino ali, mas ele já foi Beleza Cocô, beleza, cocô Então, a gente desceu agora do quarto E aí nós vamos para a parte do café da manhã Sempre antes de ir para o café Ou para qualquer outro lugar Que a gente vai entrar, que vai ficar lá Antes sempre vai rolar um xixizinho, um cocô Para não acontecer nenhum acidente dentro do local Que aí não é nada legal, né? Ó, aqui tem cabritinhos, dá para ouvir? Cadê o Juscelino? Eu acabei de ver o Juscelino O Juscelino é um porquinho Maluzinha Estou te vendo Oi, Juscelino Olha que show de vem cá Oi, tudo bem? Olha, Maluzinha Vim falar com o Juscelino Oi, esse aqui eu não sei o nome Ai, que lindo Esse aqui é morador aqui da pousada É um dos dogs resgatados pela Márcia Oi, Juscelino O Juscelino tem dois Tem três meses, parece Ai, Maluzinha Ai, é uma cafungadinha que o Juscelino está dando Ai, Juscelino Juscelindo Ai, gente Que fofura Meu Deus Olha a bundinha de Juscelino Oi, neném Não Se soltar aqui É piscina na certa Malu Meia volta Ela não vai pular Porque não tem brinquedo Vamos lá Vamos tomar café Vem, Malu Vem, Malu Ah, Cocô Não Oh, Juscelino Gente Oh, mamãe Estou apaixonada pelo Juscelino Olha Vamos tomar café com a mamãe Ali no final é a parte do café da manhã aqui da pousada Olha ali o Cão Cierge Mariano Oi, Mariano Meu amor Mariano Olha, todos esses dogs que tem aqui Que vocês veem por aqui Foram resgatados pela Márcia Oi, Mariano Mariano é o Cão Cierge A coisa mais linda Mais amada Foi encontrado aí solto na estrada E aí a Márcia trouxe pra cá Malu, areia não Olha esse casal de passarinhos aqui Ai, que amor Amarelinho Ai, gente A natureza é muito especial, né Olha que coisa linda A natureza é muito linda Ali vai a Malu se aventurando Querendo entrar no lago Ali no final é a sauna Vamos tomar café? Vamos entrar na área do café da manhã É bem bonito É verdade Aqui é muito lindo, sério É um dos meus lugares preferidos Essa coisa Bom dia Tudo bem? Além de tudo É muito perfeito É muito lindo Muito organizado Tomar café Oi, Cris Bom dia Tudo bom? Ó Bom dia, pessoal Bom dia Cadê o Juju? Juscelino A coisa mais fofa Gordinho Pá, pá, pá Pá, pá, pá Pá, pá Pá, pá, pá Pá, pá, pá bem seul vai crianças cadê Malu cadê ai que delícia de piscina hein vamos lá a Maluzinha gosta de piscina mas gosta de brincar né princesa e os brinquedos ainda a Malu não trouxe para cá aí fica entra sai entra sai pulendo nada o tempo inteiro a Malu ela o prazer dela é você joga o brinquedo para ela pular né princesa tá bem linda gente muito linda é muito linda é muito linda essa coisa tá grossa é muito linda princesa vai pular 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 eee ae 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 Ops! Olha, chegamos aqui agora numa fazenda off-road em Monte Verde. A galera foi andar de quadriciclo e Mamis ficou com as crianças. Por quê? Porque Mamis tem medo desses passeios, não sabe pilotar nada. Então eu optei por ficar com as crianças. Aqui ó, estou com os meus. Aqui está Guju, muito chateado porque Mamis marisa. E o pai foi e ele ficou, ele está muito devastado. Oh meu Deus! Né meu amor? E aqui está minha princesa. Né Lele? Lele quer causar, quer sair, quer pular, quer explorar. Ali do outro lado estão os Robertinhos, Bob Marley. Tia Pathy está aqui tentando gravar a galera. Então oi Tia Pathy! Uhul! E aqui a gente está aguardando também que hoje a promessa é ver o pôr do sol. Espero que dê tempo porque o povo está ali ainda nas coordenadas. Vamos ver. Pronto, o Papis acabou de fazer o passeio de quadriciclo. Foi legal? Foi muito legal. Muita poeira? Muita poeira. Muita aventura também né? Muito legal. Pena que não tem para os pets irem junto né? Não pode né? Porque é perigoso para eles. Com certeza. Mas assim, independente disso vale a pena vir aqui nessa fazenda. Dá para ver um pôr do sol bem legal. Infelizmente a gente não conseguiu pegar né? Porque o tempo está meio fechado né Xande? Mas gente, aproveitem todos os programas que vocês possam vir a fazer com o pet de vocês. Pesquisem sobre lugares pet friendly. Como é legal esse mundo de fazer tudo com eles né Xande? E eles podem vir né? Você pode soltar eles aqui. Eles podem brincar na terra. É bem legal. É bem legal. Eu vou pedir para vocês deixarem para a gente nos comentários o que vocês já fizeram com os pets de vocês. Quais foram os passeios? O que vocês mais gostaram? E quem não foi ainda, se tem vontade de ir. Eu quero saber tudo aqui viu gente? Conta para a gente hein? Exatamente. A gente está indo para a pousada agora. Que hoje tem um jantar para lá de especial. Vai ter uma super fogueira lá. E as crianças curtem cada momento. E no caminho de volta ainda na fazenda, a trupe do Expedições Olapet não resistiu e parou para contemplar o visu do lugar. E ainda tiraram umas fotinhas é claro, porque a gente adora. E para quem ainda não conhece, a Olapet é uma empresa de incentivo ao turismo pet friendly no Brasil e no mundo. Eu vou deixar o link do projeto na descrição do vídeo para quem quiser saber mais sobre. Vocês podem observar que nós não tiramos os dogs do carro, com exceção do Bob, que já é mais velho, é super comportado e fica super focado no pai. Maluzinha e Lennon jamais poderiam sair, porque nossa, é problema na certa. Enfim, e a Malu ia fazer a festa com esse monte de cocô de cavalo que tem aqui. Mas gente, viajar com o pet é bom demais. Oi pessoal, oi crianças, bom dia, bom dia mamãe. Gente, ficamos tão cansados ontem à noite que acabamos não filmando o final do dia. Teve um super jantar com uma fogueira maravilhosa, a turma reunida, foi lindo. Mas ó, a brincadeira hoje começou cedo por aqui e o dia promete. Malu ali, psicótica com a piscina. Oi Má, oi. Vem Maluzinha, vem. Vem Maluzinha. Ficou entalada. Vem. A gente vai sair um pouquinho, vem. Mamãe vai puxar. Vem. Vem, 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 vem. Vamos todo mundo encantar, olha só eu. Um, dois, três. Um, dois, três. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Um, dois, três. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.